O que é o canal do Tempo? O que é o canal do Tempo? E vamos aqui a previsão. Antes da previsão, vamos mostrar a nossa amiga gorda, a gatinha que está no colo do operador. Olha só a figurinha, a nossa gordinha aqui. Toda vez que vai fazer a filmagem, ela vem no colo, seja do Guilherme ou da Bianca. Quem tem gato, não pode escolher. Ou tem a cadeira ou tem o gato. Os dois não tem jeito. Como a gente escolheu o gato, a cadeira sofre. Então aqui está a gordinha. E vamos agora ao nosso Tempo. Para o Nordeste, aos pouquinhos, está começando a melhorar o quadro. Essa aqui é de agosto até 20 de setembro. Tu vê que a chuva começa a aparecer aqui na parte oeste do Maranhão, até aqui também no centro-sul e leste do Maranhão, norte do Piauí. Começam as primeiras pancadas de chuva aqui na região do Mato Grosso, oeste da Bahia, sul e oeste do Piauí, sul do Maranhão, Cisneico, Mato Grosso. Começa a aparecer aqui no norte do Tocantins, divisa com Pará, leste do Mato Grosso também. Começa aqui a aparecer chuva aqui na região centro-norte de Goiás, Goiânia, Brasília. Teve uma que perguntou de águas claras. Agora eu não acabei olhando no mapa, mas se tiver nessa região aqui já começa a aparecer chuva. No norte e noroeste de Minas também. Aqui toda essa região de divisa, o sudoeste da Bahia, desde a região daqui de Vitória Conquista. Vitória Conquista tem chuva, vai chegando aqui em Jânio Quadros, vai chegando em Brumado, Guanambi, já diminui, mas começam a aparecer as primeiras chuvas. Só nesse miolo aqui que praticamente não chove nada. Aqui no Ceará também aparecem algumas pancadas de chuva. Aqui na região de Ipú, aqui nessa parte oeste do Rio Grande do Norte. Todo esse leste aqui continua com chuva, a metade leste da Bahia, o Recôncavo Baiano, a região do Cisal. A área de Irecê está mais ou menos por aqui, nessa região, ela pode talvez estar aqui nessa transição aqui. Nessa área aqui talvez agora tenha acertado a região de Irecê. Não só Irecê, mas toda essa região aqui começa a ter o quê? As primeiras pancadas de chuva em setembro e principalmente outubro. Então de repente o pessoal dessa região aqui pode começar a plantar um pouquinho, pouquinha coisa mais cedo para aproveitar. Uma dessas conseguem fazer até duas safras nessa região. Aqui também talvez dê para começar de leve plantar alguma coisa no final de setembro e início de outubro para aproveitar as primeiras chuvas. Aqui continua com chuva acima do padrão, toda a Sealba, o sul e leste de Pernambuco, leste da Paraíba, o leste do Rio Grande do Norte, surpreendendo numa época que já deveria estar começando a diminuir. Na anomalia a gente vê direitinho. Aqui ainda inicialmente seco porque boa parte daqui é quase de agosto, setembro já começa a melhorar. Aqui também normal para um pouquinho acima e mais acima aqui. Toda essa região aqui, pegando o nordeste de Minas, norte do Espírito Santo, leste da Bahia, a Sealba, o centro-leste de Pernambuco, centro-leste da Paraíba, Rio Grande do Norte. Principalmente aqui em azul pode ter uma chuva mais significativa. Tenho aqui, mandar um abraço para o pessoal aqui, Nossa Senhora de Lourdes e Cedro de São João Sergipe, o Anselmo Luiz de Souza. Aqui João Adolfo, Riachão do Jacuípe e Ednilson Cardoso, o Teinho de Paramirim, Bahia. Então também sintam-se abraçados e citados. Aqui ó, o período completo de agora até 6 de outubro. Olha como a chuva vem principalmente ali de final de setembro, segunda quinzena de setembro pra frente, começa a vir a chuva no Maranhão, começa aqui a espalhar pelo Tocantins, Goiás, Goiânia e Brasília. Toda a parte norte de Minas, o extremo oeste da Bahia, todo o sudoeste e sul do Piauí, a parque já próxima à Teresina. Começa a aparecer aqui na região de Ipu também, se espalha um pouco aqui no Ceará, a região de Fortaleza. Alguma coisinha aqui no sertão do Rio Grande do Norte, mais aqui na bundinha do elefante. Aqui continua tendo chuva bem significativa, seja agora ou até começo de outubro. O sertão também começa a ter algumas primeiras pancadas de chuva, não sei se vai ser chuva agrícola. Aqui também, no norte da Bahia, a região de Petrolina, por aí, começam a ter as primeiras pancadas de chuva entre a segunda quinzena de setembro e começo de outubro. Mesma coisa que a região de Irecê, uma parte dela tem, quanto mais ao sul de Irecê, melhor a chuva. Da Chapada e Diamantina para cá, também tem chuva todo o leste da Bahia, inclusive com chuvas mais significativas no Recôncavo Baiano. Continua muito úmido aqui na Sealba, sul do Pernambuco, leste, entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Acaju e Salvador. Toda essa faixa leste do nordeste continua com chuva significativa. Vocês observam que o nordeste, quase inteiro, a chuva fica de normal acima da média, começa a indicar a chuva chegando aqui na parte oeste do nordeste mais cedo. Boa parte da Bahia, aqui, já numa transição da divisa com o Pernambuco vindo aqui para Irecê, aos poucos a chuva vai começando a melhorar aqui no nordeste da Bahia, toda essa região da Bahia também. Chuvas excessivas podem acontecer aqui no litoral do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, leste e sul de Pernambuco, a região da Sealba, principalmente Alagoas, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, exigem atenção nesses próximos cinco, seis, sete semanas. Em algum momento a chuva pode ser excessiva e trazer transtornos. E aqui nesse interior a chuva também vai começando a se espalhar pelo nordeste. O miolo do nordeste ainda continua seco, mas parece que o período de seca, esse ano do nordeste vai ser o mais curto que o normal. Uma boa e excelente notícia. Na parte da temperatura também, como está indicando chuvas acima do normal em boa parte do nordeste, ou de na média para cima, indica o quê? Menos calor. Aqui está associado a chuva e também o ar frio lá do sul que vem com um pouco mais de intensidade. Então, algumas quedas de temperatura também vão chamar atenção, principalmente na Bahia, norte de Minas, áreas de serra aqui do Pernambuco, Sealba, o Cisal, alguns pontos aqui da Paraíba e sul do Ceará e aqui divisa com Piauí, podem ter temperaturas um pouco mais baixas que o padrão. É óbvio que não é frio que faz no sul, é frio nordestino. Ou seja, vamos dizer que o normal é não baixar de 20, 21, pode ter um 18, 19. Numa região que não baixa muito de 15, 16, pode ter uma mínima de 12, 13. Aqui, nessa região aqui, entre Guanambi, presidente Jânio Quadros, Vitória da Conquista, Catulé, ou Cotulé, se eu não me engano, Licínio, essa região toda aqui, pode ter ainda algumas madrugadas frias agora em agosto, setembro e mesmo começo de outubro. Isso pode até auxiliar aqui na venda de roupas na região de Vitória da Conquista, pode atrapalhar um pouquinho o turismo aqui no sul da Bahia, pela nebulosidade, a chuva e um pouquinho de frio, principalmente para quem vem de outras áreas do Nordeste, que não está acostumado. Então, aos pouquinhos vai voltando a chuva na parte oeste e aqui mantém a chuva mais intensa do que deveria. Então, muita atenção nessa faixa leste e torcer para que as chuvas aqui venham de maneira mais regular. O início da estação chuvosa sempre tem uma certa irregularidade, onde tem que tomar cuidado. Nessas áreas onde a chuva pode vir mais cedo, não se atraquem a plantar tudo de vez. Se vão plantar 100 hectares, plante 3, 4, 5 agora, para se perder, não perde muito. E se der certo, é um excelente resultado. Pode ser que, em alguns locais, até duas safras o pessoal consiga ter. Mas vamos acompanhando para ver se realmente vai fechar nesse sentido. E o pessoal pode aproveitar também, se inscrever no nosso canal, dar a notificação, dar o like, acompanhar os diversos vídeos e os nossos canais parceiros aqui também. Voltamos amanhã com a previsão e atualização da Laninha. Da Climatera, Ronaldo Coutinho. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.